Não é maconha, tá, Benay? Aí eu peguei e comecei a fazer eventos de Inggril, e bem na época o Mion tava procurando Legendete. Ah, tá. Tava procurando meninas pro palco. Pra estrear o programa? Pra estrear. Pô. Aí uma menina me chamou e falou assim, ó, o Mion viu, né, viu sua revista, eu tinha acabado de sair na Sex, como o Inggril e tal, isso faz tempo, faz um bom tempo. Ah, é? Eu era uma menina mais jovem e tal, e aí ele me viu e falou, pô, achei legal essa menina, acho que ela é bonita, gostei da entrevista e tal, chama ela pra ver. E eu fui. Meu, eu juro pra você, eu cheguei lá, eu falei, ah, cara, eu nunca tinha visto o Mion, eu cheguei tremendo lá. Falei, nossa, meu, tô na TV, eu caí de balão, assim. Aí eu sentei e falei, bom, eu vou falar o que eu sinto. Eu sempre sou dessas, eu falo o que eu sinto. Aí sentei o Mion conversando e tal, né, avaliando, o Mion tá ali, né, ligeiro, não é bobo, tá ouvindo, prestando atenção. Aí eu falei, bom, é isso, Mion, prazer te conhecer, independente do que você decida e tal. Ah, tá bom, no outro dia, me ligaram. Falei, da Record e tal, pô, você tá... A entrevista foi com ele mesmo? Foi com o Mion, cheguei lá, passei já com o Mion direto, passei, a Sofia, era a Sofia o nome da minha, me buscou, falou assim, ó, vamos falar com o Mion e tal, o Mion foi super gentil, me atendeu, super querido e tal, fiquei lá durante, nunca tive problema nenhum com o Mion. Aí eu fui, eu peguei e falei, oi, tá, da Record, você tá contratada, pô, você vai começar. Falei, show, show, estou, eu falei, zerei na vida, né. Peguei, comecei, trabalhei com o Mion, fiquei dois anos lá, e aí eu vi que tava, assim, as oportunidades eram mais difíceis, e eu falei, vou pros Estados Unidos estudar. Por que que, as oportunidades quais eram mais difíceis? De conseguir outro trabalho além daquele ou não? Não, porque, assim, o Mion, o programa dele, a gente ficava de assistente, e eu queria entrevistar, eu queria falar e tudo. Ah, queria ter mais espaço. É, queria ter mais espaço, né, e não tinha como ali, o programa, né. E aí eu falei pro Mion, falei, Mion, eu entendo e tal, e aí na época eu falei, bom, vou pros Estados Unidos, acho que é importante eu falar inglês e tal, vou estudar. E aí eu peguei e fui pros Estados Unidos, fiquei oito meses lá, foi muito dez, assim, foi um outro mundo. Fui pra onde lá? Fui pra San Diego. Fiz grandes amigas, amigos. Brasileiro pra caramba lá, né. Tem, e as repúblicas lá, ó. Tem a Comic Con lá, você chegou aí na Comic Con de San Diego? Não. Um evento absurdo de quadrinho de cultura nerd lá. Não, eu não fui, mas eu sei que é, meu, San Diego é irado, é muito bom. Eu fiz grandes amigos, grandes amigas e tal, e voltei pro Brasil. Depois de quanto tempo? Depois de... Ah, daí antes, olha que coisa de louco. A Juliana, tinha uma menina que se chama Juliana, que ela me chamou, antes de eu ir pros Estados Unidos, e falou assim, ó, eu queria te chamar pra tentar fazer o teste do BBB. Ah, tá. Eu falei, meu, isso é pegadinha, né, pelo Facebook ainda. Total. Eu falei, meu, mentira, nada a ver, essa menina é doida. Aí, conclusão, ela me chamou, e era num hotel ali na, acho que é, é, Pestana, acho que é o Hotel Pestana. É, Hotel Pestana. Aí, ela falou assim, ó, venha na reunião e tal, e isso antes de eu ir pros Estados Unidos. E eu fui, era uma mesa, um monte de diretor, assim, psicólogo e tal, e eu no meio. Eu falei, o que eu vou falar pra eles, né? Caramba, sendo analisada pela NASA com o meu padrão. É, o pessoal do ITA, eu falei, meu, ferrou, né, nós vamos começar a fazer perguntas de matemática, geometria, que eu... Aí, eu fui e tal, eu falei, bom, legal, ela falou, ó, eu falei, eu tô indo pros Estados Unidos, se der certo, pra segunda, que acho que era lá pra dezembro, a gente vai se falando, tá bom. Essa menina me liga, eu tava nos Estados Unidos, ela falou assim, ó, você passou pra segunda fase, só que você tem, tipo, cinco dias pra voltar do Brasil. Falei, dos Estados Unidos pro Brasil. Falei, mentira, tal, pô, eu vou, né, vai que eu passo. Fui lá, na entrevista com o Boninho, fiquei lá no hotel no Rio, fui lá na cadeira elétrica, que tava ele, mas outras pessoas... O que que é essa cadeira elétrica? Eu não conheço muito de... Fico o Boninho... Lá, que foi muito simpático comigo, ficam outros diretores, que aí é uma segunda etapa. Ah, tá. Já, aí vai só quem passou lá na primeira. Tá. E aí, você fica num hotel preso. Você fica lá, você não pode falar com ninguém, a comida, é tipo prisão, né, igual assim, sabe? Aí, você fica lá, passa a entrevista e eles falam, ó, se te ligarem até meia-noite, significa que você não passou, eles vão te falar como você vai embora, tal, tal, tal. Se não ligarem, é porque você passou pro outro dia pra fazer exames. Pô, imagina a minha cabeça naquele dia, né? Eu falei, Jesus, 11 da noite, 11, eu não conseguia dormir, eu falei, vamos ver, né? Eu acharia muito legal tudo. Aí, não tocou, o meu telefone não tocou. Falei, pô, passei, vou fazer os exames. E fiz os exames no outro dia, tal, no hospital, escondido, lá, lá, lá. Aí, eu fiquei super feliz, eu falei, pô, talvez eu tenha passado. Só que chegou bem na hora, pum, eu bati na porta e não entrei. A menina falou, ó, você não entrou, você ficou entre as 30 ou 40, tal, mas você não entrou. Falei, ah, meu, que triste, né? Minha tia tinha falecido perto daquela época, eu falei, putz, me deu errado, tal. Passou dois meses, três meses, o Alan me ligou. O ex-diretor do Pânico me ligou, falou, ó, tem uma vaga aqui de paniquete e tal, porque as meninas, sei lá, se saíram, foram demitidas, enfim. É, vem conhecer, acho que é legal você conhecer o Emílio. Putz, a hora que eu vi o Emílio, o Emílio era assim, eu amava o Emílio. Eu adorava o Emílio, eu achei, foi, meu, eu não vou conseguir falar. Eu cheguei lá, começava a tremer. Você já acompanhava o Pânico? Já, e eu achava o Emílio genial, um baita cara inteligente e tal. E aí, eu fui, e aí o Emílio perguntou algumas coisas, porque o Emílio, ele é um cara mais reservado no começo, ele pergunta, observa, tal. Aí, eu falei, putz, será que eu passei, né? Vamos ver. E aí, eu entrei no Pânico, isso foi em, faz tempo, foi em 2014, ou 13. E aí, eu fiquei cinco anos, e aí, já faz um tempinho que eu saí também.